O que acontece se você nunca dormir? Ciência todo dia. O que aconteceria com o seu corpo se você decidisse nunca mais dormir? E eu não tô falando de ficar dois ou três dias acordado, eu tô falando de tentar literalmente não dormir mais. Aqui eu já posso dar uma espécie de spoiler paradoxal. Se você tentar não dormir mais, uma hora você vai acabar dormindo pra sempre. Se é que você me entende. Essa foi boa, hein? Não tem negócio que, tipo, dormir ajuda o seu cérebro a entender uma noção de tempo e espaço, no caso, tipo, a separar as memórias direitinho. Não, ontem, anteontem, tipo, o seu cérebro organiza de uma maneira automática quando você dorme, alguma coisa assim. Mas pra gente compreender as consequências de não pregar mais o olho, a gente precisa saber por que é tão importante dormir. Se a gente pensar no corpo humano como uma máquina, a hora do sono é hora de recarregar a bateria. Como você faz todos os dias com o seu celular, por exemplo. Isso é fundamental pra manter essa máquina funcionando perfeitamente. Com todas as engrenagens reguladas entre si. Ou seja, o sono é necessário pra garantir o equilíbrio da nossa parte física, metabólica, imunológica e até psicológica. Uma boa noite de sono nos ajuda a reduzir o estresse, aumentar a concentração, manter um peso saudável e faz bem pra nossa memória, pro nosso humor e pra nossa aparência. Por isso que eu tô feio, caquético, manco, lerdo, distraído, pesado, sedentário e depressivo. Agora entendi. Tudo, dormir a quantidade correta de horas todas as noites é extremamente importante. Mas qual que é essa quantidade de horas? Se você é inimigo do sono, esse vídeo foi feito pra você. E essa camiseta aqui com a fórmula da cafeína também. Que faz parte da nova coleção da Loss. Vocês têm 15% de desconto em tudo no site se usarem o cupom CIENCIATODODIA. É só clicar aqui no link da descrição ou do comentário fixado. Ok. Gostei da camiseta. Mas voltando ao vídeo, você já deve ter ouvido falar que todo mundo precisa dormir 8 horas por dia, certo? Mas... A média, eu acho. Não é bem assim. Esse cálculo depende de uma série de fatores. Entre eles, por exemplo, a idade da pessoa. Pra um adulto, de fato, algo entre 7 e 8 horas de sono de qualidade pode ser uma boa medida. Mas pra adolescentes, por exemplo, o recomendado é de 8 a 10 horas. Carai. Pode mostrar esse vídeo pra sua mãe. Você me deve essa. Já no caso... No caso, tem que dormir cedo, né? No caso, 9 horas da noite, 10 horas da noite, já tem que ali começar as atividades para dormir, né? As crianças, a quantidade de horas diárias de sono pode chegar a 13. E pros bebês, especialistas recomendam até 16 horas de sono todos os dias. Carai. Eu tenho muita saudade dessa época. É tipo a quantidade de horas que minha gata dorme. Mas nem sempre a gente consegue dormir todo o tempo necessário. Na média, o brasileiro até que dorme bastante. Um estudo recente mostrou que o nosso sono dura em média 7 horas e 48 minutos. O problema é que 20% das pessoas dormem menos do que as 7 horas mínimas recomendadas pros adultos. Nossa, as 7 horas já é tipo o mínimo do mínimo, né? Cleber Severo, muito obrigado pelo superchat. Meu Deus, calvarão ou queixo do Luba? Acho que era cal... Cavarão? Ah, de calvarão que eu fiquei... O meu queixo ficou calvo, entendi. Vamos lá. Ou seja, tem tanta gente dormindo bastante que essa média acaba indo pra cima. E conta pra mim aqui nos comentários quantas horas você dorme por noite. Quantas horas vocês conseguem dormir por noite, chat? Eu tô variando entre... Entre 7 e 8 horas e meia. Eu tô conseguindo variar entre 7 e 8 horas e meia. 12 horas, Cristo amado? Meu Deus do céu, o cara hiberna. Não sei, eu tenho melhorado meu sono ultimamente. E na verdade eu tenho melhorado meu sono também. Depois que eu comecei a jogar Pokémon Sleep, tá ligado? E tem... Eu vi uma parada... Eu não sei nem se foi no Pokémon Sleep que eu vi isso. Mas tem dados que mostram que tem tipo pouquíssimas pessoas no mundo que conseguem funcionar bem, serem saudáveis, dormindo menos que o recomendado. Tipo assim, dormindo 5 horas por noite, por exemplo. Mas é uma população muito rara da Terra, tá ligado? Que realmente... Porque tipo assim, é diferente você falar que... Ah, não, mas eu durmo 5 horas e fico de boa. Mas a população rara mesmo que fica de boa, tipo assim, realmente tá de boa. Tipo, consegue descansar total, o corpo fica perfeito, tudo funciona, tá ligado? Mas enfim... Não gosto de dormir, sinto que perco meu tempo. Pensa o seguinte, xará. Ah, Lucas, você até pode estar perdendo tempo. Mas se você não dormir, você vai reduzir o seu tempo de vida, no caso, né? Lá na frente. Então é melhor perder, entre aspas, tempo agora do que viver menos. Eu acho. Vamos lá. Mas quais são os problemas que podem afetar o sono das pessoas? O que que faz uma pessoa, por exemplo, dormir muito menos do que o necessário? É claro que em alguns casos é literalmente a falta de tempo. A rotina puxada com trabalho, estudo, longas horas no transporte público pra lá e pra cá, além da necessidade de chegar em casa e cuidar da família. Isso tudo pode fazer... Que também são outros todos problemas, né? ...com que simplesmente não sobre tempo pra pessoa dormir o quanto ela precisa. Mas em outros casos existem doenças que podem afetar o nosso sono. Algumas delas fazem a pessoa até dormir demais. É o caso da narcolepsia. Ô, eu lembro de um episódio de Dr. House, que a pessoa dormia demais. Ela tava com a doença do sono, entre aspas. Mas eu não lembro mais do episódio, só lembro isso. Distúrbio que provoca sonolência excessiva durante o dia, mesmo quando a pessoa já dormiu super bem a noite inteira. Ela é causada por uma alteração no equilíbrio de algumas substâncias químicas no nosso cérebro. E como consequência, você pode estar de boa conversando com alguém, andando de ônibus ou fazendo qualquer outra coisa, quando do nada chega um sono arrebatador que pula a fase inicial de ondas lentas e vai direto pro sono REM, que numa situação normal demora até horas pra ser atingida. É algo tão pesado que pode provocar até cataplexia, que é a perda repentina da força muscular, fazendo a pessoa desabar no chão. Inclusive o nome é cataplexia porque faz a pessoa do nada... No chão. Tô brincando, não é por isso. Ou será que é? Não é. Outro problema misterioso que afeta o sono de algumas pessoas é o famoso sonambulismo. É aquele distúrbio que acontece quando uma pessoa está dormindo, mas mesmo assim consegue desempenhar atividades motoras, como caminhar, comer, e até em alguns casos falar. Você com certeza... Cara, eu era muito sonâmbulo. Eu não sei o que aconteceu, que eu deixei de ser, mas tem épocas... Na verdade, é tipo de fases assim, em que eu sou muito sonâmbulo. Muito sonâmbulo. Eu tenho até medo. Eu nunca cheguei a fazer, tipo, a levantar e sei lá, ir na cozinha. Se bem que eu levantei uma vez e fui até o quarto dos meus pais, acho que eu tinha talvez uns 18 anos de idade, 17, não sei. Eu fui até o quarto dos meus pais, eu falei com meu pai e depois voltei a dormir. Uma coisa meio bizarra, assim, mas eu nunca fiz mais nada além disso. Eu tenho mania de alucinar quando eu tô quase pegando no sono. Então eu olho, assim, pro quarto e eu realmente vejo, tipo, duas pessoas andando, assim, aí eu levanto e vou ali falar com elas. Aí eu, quando eu chego ali, é que eu vou caindo na real. Ah, não, não, não tem ninguém aqui. Tipo, era uma sombra, tá ligado? Era o, sei lá, o cabide ou uma coisa assim. E aí eu volto pra dormir. E dependendo do meu estado emocional, se eu ando muito ansioso ou muito triste ou, tipo assim, se eu tava numa fase meio bad, digamos assim, eu tenho muita paralisia do sono. Teve um dia que eu tive duas paralisias do sono no mesmo dia. De acordar gritando, assim, sabe? De querer sair logo do estado, tá ligado? O meu pai me conta que a minha tia, né, no caso a irmã do meu pai, era tão sonâmbula que o meu pai pedia pra dormir com o meu vô. Porque o meu pai, quando era criança, tinha medo. Porque a minha tia era sonâmbula, ela levantava da cama dela, ia do lado da cama do meu pai e ficava olhando ele, encarando ele. E aí ele acordava no susto com ela, encarando assim, de olho arregalado, e ela não saía dali mesmo. Depois, tipo, o meu pai saía da cama e ela continuava ali olhando. E aí o meu vô levava o meu pai pra dormir com ele, e depois, tipo, ele levava a minha tia na cama dela. E, tipo, voltava assim, tipo, ah, não, vamos dormir, filha, não sei o quê. As causas ainda não são totalmente conhecidas. O que a gente sabe... Vocês são o nome disso? Pode ser. ...é que isso é bem mais comum na infância. E também em homens. Em adultos, o sonambulismo costuma estar associado a depressão, cansaço, estresse, ansiedade, febre, ou a utilização de álcool, drogas e alguns medicamentos. De maneira geral, a pessoa volta a dormir sozinha, mas o sonambulismo pode ser perigoso se a pessoa bater em obstáculos e se machucar. Então, além de ser bem assustador pra quem tá acordado, sempre vale procurar tratamento se o seu caso for sonambulismo. O foda, minha mãe já acordou, minha mãe também teve casos de sonambulismo. Minha mãe, quando estudava em outra cidade, quando ela era mais nova, nem existia ainda, uma vez ela acordou com metade do corpo dela pra fora da janela, eu acho que era do décimo primeiro andar, uma coisa assim. Aquela sonambula. Ah, ela disse que tava fugindo de uma aranha no sonho. Minha mãe é aracnofóbica pesada, assim, brabo. E ela tava fugindo de uma aranha num sonho, e aí ela acordou, e ela tava com metade do corpo, assim, tipo, meio que penduradinha, assim, da janela, tá ligado? Imagina, que horror. E por falar em problemas assustadores, você já ouviu falar na paralisia do sono? Uh, amo. Ou quem sabe... Amo. Adoro. É uma sensação... Eu já tenho até amizade com meus demônios da paralisia do sono. ...desesperadora que pode acontecer quando a gente tá prestes a acordar. Na verdade, a nossa mente já está ativa, mas o nosso corpo ainda está adormecido. E com isso a gente tem consciência de que está acordado, mas simplesmente não consegue se mexer. É como se a gente tivesse, de alguma forma, preso no nosso próprio sono, incapaz de despertar. Isso é horrível isso, velho. E por sorte, isso dura no máximo alguns segundos ou poucos minutos. Mas talvez a doença mais assustadora ligada ao sono seja um tipo extremamente... Mano, tipo, desculpa pausar de novo, assim, se repetir na mente... Ah, são poucos minutos e tal. E realmente é poucos minutos, mas parece que é uma eternidade, velho. É horrível o negócio. É uma sensação muito ruim. Tipo, sempre me vem o pensamento de que eu estou pseudo-anestesiado e estão fazendo uma cirurgia em mim. Tipo, é como se eu não tivesse anestesiado, estão ali me cortando e eu tô... Não, para, não sei o que, eu tô sentindo a dor, não sei o que. Eu sempre associo isso, tá ligado? É muito ruim, velho. ...mente raro de insônia. É a IFF, ou Insônia Familiar Fatal. Familiar porque é uma doença hereditária. Ou seja, ela atinge os descendentes de uma mesma família. Mas ela é realmente muito rara. Só cerca de 70 famílias no mundo foram diagnosticadas. Nossa! E fatal, porque, bom, é um tipo de insônia tão grave que leva a pessoa à morte. E tudo acontece por causa de uma mutação genética que começa a se manifestar durante a vida adulta. Quem tem IFF passa a ter dificuldade de dormir e rapidamente começa a apresentar confusão mental, movimento descoordenados, alucinações e, em questão de meses ou poucos anos, a pessoa morre. Mas como eu falei, essa é uma condição muito, mas muito rara. Então, não entra na neura de achar que você tem essa doença. Só porque você viu um vídeo no YouTube. De qualquer forma, se você... Eu tenho tudo. Tudo que falam que existe, eu vejo. Se você sofre com qualquer sintoma que atrapalha o seu sono, é sempre importante procurar ajuda médica. Agora, tudo que eu trouxe até aqui foram exemplos de como o sono pode ser afetado por problemas de saúde. Mas e se alguém simplesmente optar por bagunçar o próprio sono de propósito? Surpreendentemente, algumas pessoas se voluntariaram para testes investigando essa questão. Um teste famoso que nos ajudou a entender os efeitos da desregulação do sono foi o experimento da caverna do geólogo francês Michel Siffre. Ele passou 60 dias isolado no preu total, nos Alpes franceses, para estudar como o corpo dele reagiria à completa escuridão. Será que se não tiver acesso à luz do sol, o corpo humano continua funcionando em ciclos perfeitos de 24 horas, em sincronia exata com a rotação na Terra? Não. E a resposta que eles descobriram é que não. A janela em que ele passou a acordar... Ah tá, eu tava chutando, tá? Eu tava chutando completamente aqui. Mas, sei lá, eu acho que no senso comum alguém já diria não. Pensa, tem gente que com o horário de verão já fica todo fudido. Imagina, tipo, não ter acesso à luz, tá ligado? Urra! Entre os dois períodos de sono, vale outro. Então, não é tão óbvio que não, mas sei lá, tipo, é que às vezes saem uns estudos que bugam a nossa cabeça. Eu tava vendo um vídeo no YouTube esses dias que falava sobre um estudo sobre honestidade. Eles foram em vários países, esse estudo foi muito grande, foram em vários países, em vários lugares diferentes, culturas diferentes, e eles deixavam uma carteira transparente com uma chave, uma quantidade pequena de dólar ou do dinheiro local, né? Três cartões de visita que, no caso, identificavam quem era a pessoa que perdeu a carteira. Enfim, eu tô indo, tô explicando a lenda da conta, tô indo muito rápido. Os caras deixavam essa carteira, tipo assim, em bancadas de... na frente de hotel, por exemplo. O cara pegava a carteira, levava o dono do... quem tava trabalhando pra fazer o estudo. Nossa, eu tô me complicando demais, deixa eu começar de novo. Um grupo de pessoas foi em vários lugares no mundo inteiro, em culturas diferentes, e deixaram em locais públicos com pessoas, atendentes de hotel, de cafeteria e etc. Uma carteira transparente, que tinha uma quantidade específica de dinheiro, cartão de visita e uma chave. E eles entregavam pras pessoas e falavam assim, alguém perdeu essa carteira aqui na frente. Então, se o dono vier buscar, você pode entregar? E aí, o recepcionista do hotel, recepcionista de cafeteria, de não sei o que, etc, etc. Pegavam e diziam, ah, ok. Em algumas carteiras tinha, tipo, 20 dólares, em outras carteiras tinham, tipo, 100 dólares. E agora eu pergunto pra vocês. Vocês acham que as pessoas eram honestas pra ligarem pra pessoa e devolverem o dinheiro? Na maior parte do mundo? Com certeza não? Não? Interessantemente, 80% pra cima... Desculpa, acho que era 70 e poucos pra cima por cento devolveram a carteira intacta. 70% pra cima. Essa foi a primeira parte do estudo. A segunda parte do estudo foi quando eles colocaram, tipo, 100 dólares. 100 dólares na carteira, pra uma quantia maior. Interessantemente, com mais dinheiro, essa porcentagem aumentou. Era mais de 80% que devolveram a carteira. E aí, prolongando o estudo, eles chegaram na conclusão que pegar uma parte menor de dinheiro não... Não... É como se você não sentisse que é roubo o suficiente. Tipo, ah, não, eu roubei 10 centavos. Aqui não é um roubo, sabe? É 10 centavos. Mas agora, quando é 100 reais... Pô, mas 100 reais é muita coisa. Entende? Eles chegaram nessa conclusão. Então... Quando eu vejo um negócio desse, eu penso assim... Pô, é óbvio que não, tá ligado? Óbvio que a gente precisa da luz do sol. A gente precisa, tipo, regular o dia e tal. Mas, às vezes, não é tão óbvio assim, né? Porque, olha só. Tipo, os estudos meio que a gente acha que vai ser, tipo, bizarro. Eu penso, tipo, funcionário, né? Iria dar ruim pra eles se roubassem 100 dólares. Mas ninguém ia saber. Ninguém ia saber. Porque, tipo assim, alguém perdeu uma carteira, em teoria, e uma outra pessoa aleatória entregou a carteira pra esse cara que tava sozinho ali. Tipo, ah, se o dono aparecer, tu pode entregar? O cara que recebeu a carteira poderia dizer... Poderia encontrar a pessoa, a dona da carteira, e dizer assim, ah, deixaram essa carteira aqui. Ela tava assim. E tirar o dinheiro. Tá ligado? Que acontece muito, eu acho. Mas, enfim, vamos lá. Hum, desculpa, deixa eu voltar aqui pra conclusão do negócio que... A história do... Do estudo da carteira me perdeu. É que não. A janela em que ele passou acordado entre os dois períodos de sono variou de 6 até 40 horas. Quer dizer, o relógio biológico ficou completamente alterado. Tanto que ele saiu da caverna jurando que ainda era dia 20 de agosto, mas na verdade já era 14 de setembro. O mesmo teste... Cara, ele... Quase um mês de diferença ele não se tocou. Aconteceu, só que... Tipo, ele não pode ter um relógio, né? Um grupo de 15 pessoas há alguns anos atrás. E o resultado foi bem parecido. Os voluntários estimaram que tinham ficado 30 dias numa caverna, mas na verdade eles tinham ficado 40. Isso prova que, sem a luz do sol e a escuridão natural da noite, nosso corpo modifica totalmente a noção do tempo. Nossa, cara. Mas... Que loucura. E como ele reagiria à falta de sono? Ou seja, retomando a pergunta do início do vídeo, o que que acontece se você simplesmente nunca mais dormir? Quando se passarem 18 horas desde que você acordou pela última vez, os seus reflexos motores começam a ser prejudicados. O efeito é parecido com o de estar levemente embriagado. Mais precisamente ao... Nossa, é o famigerado bêbado de sono. Eu falava isso direto. Mas não era 18 horas acordada, era tipo 6. 0,05% de álcool no sangue. Depois de 24 horas acordado, é como se essa taxa já dobrasse. Nosso tempo de reação se torna o equivalente ao de ter 0,1% de álcool no sangue. Por isso diria... Eu só queria chamar a atenção pra uma coisa que ele falou e reforçar, porque eu acho isso utilidade pública. Você começa a perder os reflexos. Foi o que ele falou. Que é semelhante a quando você está levemente embriagado. Ou seja, é uma coisa química. Tipo, é o maquinário do seu corpo. Você começa a perder reflexo, ponto. Então, quando alguém estiver levemente embriagado e disser, não, não tem problema, eu dirijo. Você não entra no carro. Você não entra no carro, inclusive chama a polícia. E diz, ó... Tem alguém bêbado aqui dirigindo. Por quê? Não importa se a pessoa é esperta, não importa se a pessoa é rápida, não importa se a pessoa é ligada no 220, se ela já fez isso antes e tal, perde reflexo, ponto. Não tem, não tem tipo, mas, tá ligado? Perde reflexo. É químico o negócio. Não é, não é personalidade, entendeu? Então, enfim, eu só queria chamar a atenção pra isso. Dirigir com sono pode ser tão perigoso quanto dirigir embriagado. E ao longo do segundo dia acordar... Aqui, ó. Mesmamente. ...o nosso cérebro entra numa espécie de modo de economia de energia, igual o nosso celular quando a bateria tá acabando. Com isso ele começa a alterar os seus padrões de atividade. Por isso, o nosso comportamento pode ficar mais impulsivo e até mais agressivo. A essa altura também é possível que a gente dê mini cochilo, sem perceber, de apenas alguns segundos. E isso pode ser extremamente perigoso se você estiver andando na rua ou dirigindo. Com 48 horas acordado, o corpo deixa de metabolizar a glicose adequadamente. Lembra daquelas aulas de biologia na escola? Então, pra fazer qualquer atividade, o nosso cérebro gasta energia, que é carregada por uma molécula chamada ATP. Com a quebra dessa molécula, sobra uma outra substância chamada adenosina, que induz o sono. Então, o nosso cérebro detecta o excesso de adenosina e envia um sinal pro nosso corpo descansar. Se a gente não obedece a esse alerta, o nosso organismo sente necessidade de repor a glicose. Por isso, depois de tanto tempo sem dormir, pode vir uma vontade insaciável... De comer um docinho. A partir do terceiro dia sem dormir... Ah, e por isso que de madrugada eu sempre quero um sneakers? A situação vai ficando mais crítica. A simples luz do dia já causa irritação nos olhos que ficam extremamente sensíveis. No quarto dia, a pessoa pode começar a ter alucinações e apresentar um quadro de psicose. Existem relatos de gente que entrou num estado de paranoia tão profunda que começou até a duvidar da própria identidade. E de cinco dias em diante, é até difícil de dizer o que pode acontecer. Isso porque são pouquíssimas as pessoas que já conseguiram ficar tanto tempo sem dormir. Mas embora seja muito raro, existem exemplos impressionantes de gente que ficou até o dobro desse tempo. Na verdade, o recorde mundial de mais tempo sem dormir é de 264 horas. Mano, 2018? Recente pra caralho! O que dá 11 dias acordado. Foi o caso do estudante americano Randy Gardner, que até hoje relata sequelas desse experimento, como por exemplo uma insônia incurável. Aliás, os riscos de ficar tanto tempo acordado são tão grandes que o Guinness eliminou essa categoria do livro dos recortes. E existem ratos... Nossa, era uma categoria... É que parando pra pensar agora é estranho, tá ligado? Tipo... Sei lá. Qual é o recorde do tempo em que uma pessoa consegue ficar com uma faca enfincada no coração, hein? Vamos lá! Tá ligado? Sei lá, meio estranho. Até histórias de pessoas que tenham morrido depois de virar Muitas Noites em Claro. Foi o caso do torcedor chinês que, alguns anos atrás, tentou assistir todos os jogos da Eurocopa ao longo de semanas consecutivas, durante as madrugadas. E teve como suposta causa da morte a privação do sono somado ao consumo excessivo de álcool e de tabaco. Tudo isso ajuda... É como se ele pegasse o que o médico dele falou pra ele e fizesse literalmente o contrário. Vamos reduzir um pouquinho aí o cigarrinho, vamos comer um pouquinho mais e reduzir o álcool e dormir um pouquinho mais só. Tipo, só pra regular assim o... Obrigado, deixa eu fazer exatamente o contrário. ...provar a importância de boas noites de sono pra nossa saúde. Tanto é que um dos maiores especialistas do mundo nesse assunto, o neurocientista de Harvard, Matthew Walker, diz que o nosso sono é o nosso superpoder. De acordo com ele... Mas, cara, é que nem todo mundo tem a minha idade no chat. Alguns de vocês têm até mais, mas fica muito nítido ao longo do tempo, ao longo dos anos, que realmente, essa frase vai fazer muito sentido ainda. Uma boa noite de sono resolve muito problema, muito problema. As coisas ficam mais claras, as coisas ficam mais calmas, as coisas ficam mais nítidas, tá ligado? Você consegue resolver as coisas com mais clareza. Enfim, então... Às vezes, o que se falava no início ali do vídeo, às vezes realmente é falta de tempo ter um sono bom. Mas... Às vezes vale a pena pesar o que eu deveria estar sacrificando, tá ligado? Se é realmente o meu sono ou essa coisa aqui que precisa muito do meu tempo. Quanto mais a gente dorme, mais a gente vive. Sei que tem muita gente que... De novo, né? É uma escolha muito complicada e difícil de ser feita. Mas, às vezes, vale a pena pensar nisso. Quanto mais dormimos, mais vivemos. Mas tem que ser um sono de qualidade. Se você dorme bastante, mas um sono pobre em qualidade, não adianta. Por isso ele dá seis dicas fundamentais que eu vou contar agora pra você. Vou fazer. A primeira é a regularidade. Tentar dormir e acordar sempre na mesma hora. Tanto nos dias úteis quanto nos fins de semana. Ok, vou fazer isso. Eu vou fazer isso de verdade. Vou acordar todo dia às oito. Talvez eu não consiga dormir cedo pra acordar às oito. Mas, se eu começar a acordar às oito horas sempre e ter uma constância, eu provavelmente vou dormir mais cedo. Tá ligado? Porque daí eu me forço. Tipo assim, eu forço a regularidade. Entendeu? Pro nosso cérebro se acostumar com esse padrão. Uma dica é colocar um alarme não só pra acordar, mas também pra dormir. A segunda dica é a temperatura. O ideal é que na hora de dormir o seu quarto não esteja nem muito quente, nem muito frio. Isso aí é ótimo. O Walker recomenda uma temperatura de aproximadamente 18 graus Celsius. Olha. O terceiro ponto é a escuridão. Desligue as telas na hora de deitar. Certo. E tenha uma cortina que deixa o ambiente bem escuro. Na verdade, desligar a tela um pouco antes até. Minha psiquiatra, na época, né? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que eu tomo remédio pra TDAH? Um ano e meio, dois? Acho que um ano e meio. Ela me passou um negócio de higiene do sono. E tipo assim, ah, eu quero dormir então entre onze e meia-noite? Beleza. Então onze horas eu já não mexo mais em tela. Tá ligado? Porque ela me passou um negócio lá de higiene do sono e tal. Na hora que eu for começar a me preparar pra dormir, que é tipo, ah, vou escovar o dente, vou não sei o que, vou ali na cama, vou ajeitar as coisinhas, vou apagar as... Tipo, todo esse processo eu já não mexer mais no celular, tá ligado? Não for dormir. Se você achar melhor, então... É bem difícil, mas... Use uma máscara de dormir. O importante é que não haja claridade na hora do sono. Em quarto lugar, é importante sair da cama pouco depois de acordar, sem ficar enrolando muito tempo. Isso eu já não faço, né? Isso porque, segundo o Walker, o nosso cérebro precisa associar que a cama é o lugar de dormir. Eu odeio ficar na cama depois de acordar. Odeio. O Leonardo, nossa senhora, o Leonardo, ele... Ele cria um império inteiro ali. Dá tempo de se formar em três faculdades e fazer doutorado em todas. O tempo que o Leonardo fica na cama. Depois que acorda, assim, que não tem compromisso de manhã, né? Coitado, ele acorda cedo, mais cedo que eu todos os dias, né? Ah, então essa oportunidade ele quer aproveitar assim o máximo. Ah, levanta e deita no sofá. Assim, quando você se deitar nela de noite, vai ser mais fácil de pegar no sono. A quinta dica é evitar álcool e cafeína já a partir do fim da tarde. Ok, álcool eu já não tomo, café é quase nada, então... O pesquisador diz que essas substâncias são inimigas no nosso descanso e devem ser cortadas pro nosso corpo poder descansar adequadamente. E, por fim, é preciso criar uma rotina de relaxamento. Ou seja, não adianta a gente achar que depois de um dia super agitado é só se jogar na cama e tentar dormir. Nosso cérebro não funciona como um interruptor, que pode ser ligado e desligado de uma hora pra outra. E depende o agitado, né? Às vezes a sua cabeça tá muito agitada, mas o corpo não. Tem que achar o equilíbrio aí, né? O processo de... Pô, curioso que não tem exercício físico aqui na lista. Porque realmente ajuda exponencialmente o sono. Dormir se assemelha mais ao pouso de um avião. Ele tem que acontecer com calma, aos poucos e da maneira mais suave possível. É por isso que tantas pessoas falam em higiene do sono, que nada mais é do que uma série de boas práticas, como as que eu acabei de citar, que influenciam positivamente no seu sono. Seguindo esses passos, você tem tudo pra melhorar suas noites de sono. São medidas simples, mas que vão aumentar a qualidade de décadas da sua vida. Isso não é força de expressão. Afinal, se a gente dorme... É literalmente ciência. ...dorme durante cerca de 8 das 24 horas do dia, isso quer dizer que nós dormimos durante um terço dos nossos dias. E também das nossas vidas. Uma pessoa que vive até os 80 anos, por exemplo, vai passar quase 30 anos dormindo. Mas não pense que isso é um desperdício de tempo. Claro que não. Muito pelo contrário. É graças às noites de sono bem dormidas que você vai ter disposição pra viver uma vida saudável, feliz e com muita energia. Por isso, muito obrigado. O que adianta viver mais, mas viver mal? Entre aspas, né? Porque não dormir não significa viver mais. Mas tipo, considerando o pensamento de que, ah, tô perdendo tempo, tá ligado? Ah, tô perdendo tempo, vou fazer outra coisa. Ah, legal. Mas e aí? Tá um lixo. Tá toda hora com dor de cabeça. Tá toda hora cansado. Tá toda hora capengando. Entendeu? Até a próxima. E uma boa noite. Excelente vídeo. Uma boa noite. Nossa. Boa noite foi íntima, né? Gostei. Acho que esse boa noite vai fazer parte da minha higiene do sono. Muito bom vídeo. Muito bom vídeo. Dormir realmente ajuda demais. Mas eu acho que deveria ser uma das prioridades, assim, pras pessoas tentarem resolver, tá ligado? Quando tá com muita coisa na cabeça ou anda muito ansioso, etc. Acho que focar no sono, beleza. Se eu dormir, vai ajudar essas outras coisas. Se eu dormir melhor, vai ajudar essas outras coisas aqui. Então, Pedro mandou muito bem. Como sempre.